Hoje eu vou falar sobre acerola e seus benefícios para a saúde e para a beleza. A gente tem até um resuminho do assunto. Vamos ver? Vamos ver. Olha lá, olha lá. Ela é pequenininha e vermelhinha, ótima para decorações e também para o paladar. A acerola é uma planta originária das Antilhas e muito cultivada nos países de clima tropical e também subtropical. Como, por exemplo, Porto Rico, Havaí, Jamaica e aqui no nosso Brasil. E como diz o ditado, o tamanho não é documento. Mesmo sendo pequenina, a acerola tem uma grande quantidade de nutrientes e também ação anti-inflamatória. Para os dias de calor, uma boa opção é um suco de acerola bem geladinho. Além de matar a sede e refrescar, a acerola é uma das frutas que tem mais vitamina C e pode então te dar muita energia e disposição. Basta então consumir 3 a 4 frutinhas para suprir a necessidade diária de vitamina C de um ser adulto. Além do suco, a acerola tem boas opções de consumo, como também o sorvete, geleias e quem sabe uma calda. No Brasil, a combinação de laranja e acerola é muito popular e, geralmente, faz parte do cardápio de lanchonetes e restaurantes. A acerola tem sabor levemente ácido e seu perfume é semelhante ao da maçã. Confira então, agora, muitas outras curiosidades sobre essa deliciosa fruta chamada acerola. E eu estava comentando com o André Rezende, o frutinha gostosa é essa? Demais, e rica, né? Riquíssima em vitamina C, por exemplo, né? Você pode associar ela a várias frutas que combinam, né? E dá para fazer inúmeros pratos, além de aumentar o sistema imunológico, ser delicioso, refrescante, além de ter muitos minerais, entendeu? Essa frutinha, ela dá em qualquer lugar, tá? Qualquer cantinho... Não precisa ter um terreno próprio, uma temperatura X ou Y, né? Assim, perto do muro mesmo, quem tem um cantinho lá, um pezinho... eu tenho no consultório. Ah, você tem no vaso? Não, tem lá e dá um monte. Eu tenho um pé de graviola no consultório e tenho um pé de acerola que dá muito no cantinho. E a gente comentava isso, gente, quando a gente assistia a matéria. Hoje em dia, as pessoas, infelizmente, estão desperdiçando quando tem um espacinho de terra para plantar. Um vaso dá certo, gente. Você não quer gastar com muda? Pega o caroço, transforma numa muda. Demora um pouco mais, você faz. Mas a muda fica muito melhor, porque ela fica muito mais resistente a pragas. É verdade. Vamos começar por qual? Pois é, fala... Eu vou misturando para você hoje. Não, mas aqui tudo bem, tudo ótimo. Olha, gente, assim, mosquito da dengue está realmente infernizando a vida de muita gente. Muita gente está usando a folha de citronela, o cravo, tá? Não usa, porque é ótimo. Você pode fazer em casa com álcool para pernilongo tudo. Mas na pele, o efeito é muito pequeno. Se você faz um repelente com a folha, vai durar uma hora. Você tem que passar de hora em hora. Se eu faço só com o cravo, eu passo o repelente rapidinho, já perde o efeito. Já perde o efeito. Se eu uso a folha... Se você usa a citronela, a folha também, o efeito também é muito curto. Mas e se eu uso aqui nos extratos? Os olhos. Os olhos. Porque são concentrados. Ah, então dura uma hora? Só uma hora. Os olhos, você tem que passar, se você está em área de risco, usa de quatro em quatro horas. Mulheres grávidas, está na praia, tem lugar de risco, usa de quatro em quatro horas. Vamos anotar. Então, gente, depois as quantidades certinhas e todas as receitas estão no nosso site. Além de combater o mosquito adengue e outras moscas também, né? Esse repelente, ele é ótimo para hidratar a pele, combater o envelhecimento da pele. Você está tratando a sua pele e ao mesmo tempo está se protegendo do mosquito. Verdade. Ó, óleo da frutinha de acerola. Óleo de acerola. 30, porque a vitamina C é ótima para a pele, gente. Maravilhoso. Óleo de... Cravo da índia. Cravo da índia. Esse aqui é o óleo puro mês do cravo. E tem alguma contraindicação? Não, nenhuma. Até a mulher grávida pode usar. Ah, eu vou fazer, porque eu vou viajar. É, vou te dar isso aqui, então, já. Vou para a Bahia. Ah, legal. Citronela. Citronela. 30. Mas, gente, não é só quando a gente viaja que tem que passar repelente, não, viu? Não. Na cidade, que a cidade de São Paulo, você sabe, já está aumentando o número de casos, né? Muitos. Andiroba. 30. Andiroba. Tá. E dura bastante, né? Dura bastante. Você vai para a Bahia? Eu vou para a Chapada Diamantina. Ah, então leva mesmo, tá? Vou levar. Canela. Óleo de canela. Também 30 ml. É. E aqui, o óleo mineral, que também pode ser aquele óleo de bebê, tá? 100 ml. Vai dar certinho, ó. É, parece ser medido. Ó. Aqui, a validade de quanto tempo? Ah, isso aqui dura dois anos. Tudo isso? É, mas isso não vai durar porque você vai passar. Não, porque a gente vai passar, mas se a pessoa quiser fazer em uma quantidade maior... Pode. Não pode ficar com medo, estraga e não estraga. Toda vez que você for usar, agita, tá? Deixa eu, eu vou passar na minha pele. Passa. Ela hidrata profundamente, trata... Ah, cheirou bom. E fica o cheirinho gostoso. Olha. Ah, que você quer... E não fica melado. Não, não fica. Não fica melado. Nossa, olha que cheiro bom. É. E é o cheirinho mesmo que os... Hum... Os busquitis vão embora. Ah, que eu vou me bisuntar tudo com esse negócio. Gente... É muito cheiroso. Muito cheiroso. Pra criança também pode usar? Pode. Pode? Não tem contraindicação, tá? E olha como fica a pele, gente. Bem hidratadinha? Fica super hidratada. Olha a diferença de um braço do outro. Dá a diferença, porque aqui tá bem hidratadinha, aqui já tá sequinha. Depois eu passo do outro lado. Passar, gente, pelo menos de quatro em quatro horas, tá? Tá, no mínimo de quatro em quatro. Agora, você... A sua casa tem muito pernilongo, tem lugar de risco também. Entendeu? O que você pode fazer? Isso aqui, você lembra aquelas bombas? Aqueles frites, que a gente chamava, né? Ainda tem. Tem, tem pra comprar. No mercado tem, tá? Então, você vai pegar um litro de álcool, tá? Álcool comum, gente. Álcool comum. É, você vai pegar 30 ml de óleo de manjericão. Manjericão é ótimo. Manjericão é bom pra espantar? Pra espantar, é. Não precisa ver, não. Principalmente o mosquito, o pernilongo, se você coloca na janela, tá? Vai te proteger. Tá. Citronela, também 30. Quanto você falou que era de álcool? Um litro. Um litro, tá. E por último agora, andiroba, 30. Tá. Aí, depois desse preparo aqui, o que você vai fazer? Você vai agitar, não precisa colocar na geladeira, não estraga. Tá. Ele dura até dois anos. Tá. Toda vez que você for usar, você vai pegar, agitar, pega um copo desse preparo, um copo de água, mistura, coloca naquela bombinha e bate na casa. Umas três vezes por dia. Só isso? É, umas três o suficiente. Não precisa ficar passando de óleo em óleo, então? Não, não, não. Isso aqui não, porque esse aqui é o óleo, ele é concentrado. Deixa eu sentir o cheirinho. Se for a folha, se for a folha, se for o cravo, aí tem. Aí tem, né? Porque a dosagem, a quantidade de óleo é muito pouco. Ai, que cheiroso, na casa fica perfumada ainda. Fica super perfumada. Então, passa na janela, na sala, na casa inteirinha. Olha, quem tem criança aí, que fica usando esses venenos, tá? Que é super prejudicial, faz um mal danado. Pra bicho de sumação, pra gente idosa, pra criança, alérgico. Alérgico, quem tem asma, bronquite, que faz muito mal, isso é uma ótima opção, tá? Não tem nenhuma contraindicação, mesmo pessoas asmáticas podem usar a bateria em casa, que não vai fazer nenhum mal. Gente, só lembrar, coloca naquela bombinha, é um recipiente assim, e depois tem um cabinho e a gente vai bombeando e vai pulverizando. Então, no lugar do veneno, você coloca essa mistura. Coloca essa mistura. Qual é a próxima agora? Pois é, agora é um suco, que ele aumenta a massa muscular, tá? Aumenta o sistema imunológico também. Tá. Aqui ele vai, acerola, farinha. E essa é uma época boa de aumentar o sistema imunológico, porque tem muita gente estressada no pandiano, né? É. Acerola, farinha. Tá. Meia colher de sopa. De farinha, de acerola. De acerola. Tá. Espinafre e combate a anemia também, é ótimo. Também, né? Meia colher de sopa. Ô, Tutu, faz só pra mim. Pede pro Julinho desligar esse ar, porque tá voando um pouco do pozinho aqui. Cogumelo agaricus. Ah. Em pó, ó. Meia colher de sopa. Só que é bom pra aumentar a imunidade, viu? É, maravilhoso. Camu, camu, que é riquíssimo também em amimoáceo e também em vitamina C. Meia colher de sopa. Ah, então aqui você tá turbinando com camu, camu e acerola. A acerola, é. E a jabuticaba também, meia colher de sopa. E aqui vai um copo... De que suco? De suco de maçã. Maçã? De maçã. Você sempre usa o suco de maçã por ele ser neutro ou ele tem alguma propriedade também? Não, porque a maçã é um poderoso antioxidante, né? Ah, é por isso. É, é verdade. Deixa eu bater pra você. Peraí, eu arrumo. Você tá todo torcidinho? Então, esse suco aqui vai aumentar a imunidade. Ô, obrigada, Linho. Tá voando os pozinhos aqui. Eu vou aumentar a imunidade. É, é um poderoso antioxidante. Sabe que eu gosto de coisa verde? Você gosta? Eu não gosto de suco azul. Não sei por quê. Porque azul não tem nada da natureza que seja azul pra não te comer. Não, não tem, é verdade. Agora verde eu curto. Deixa eu ver. Tá, e pode adoçar com mel se quiser, viu? Não é gostoso. É, não é? Você não quer... Mel não faz falta pra você? Não, pra mim tá ótimo. Sabe o que é engraçado? Você sente um pouquinho, no fundinho, quando você coloca a língua no céu da boca, do cogumelo. É. Mas é um sabor que eu gosto. Pra quem não gostar, coloca o mel. Melzinho, é bem gostoso. É verdade. Toma quantos copos por dia? Três copos por dia. Agora, esse suco aqui, ele é ótimo pra quem tá fazendo quimioterapia, tá? Quem tá aí com câncer, pra aumentar o sistema imunológico também, pra herpes, pra psoríse, pra doenças imunes em geral, tá? Doenças autoimunes? Autoimunes, ajuda. E também pra estresse e esgotamento. Então vai. Acerola... Vixe, isso aqui é um... É um revive? É. Ó, acerola, mei copo. Tá. Depois das quantidades, gente, certinhas, estão todas lá no nosso site, tá? Cogumelo, que também vai, meia colher. Graviola, vai... Que a gente já falou dessa farinha. É maravilhosa a farinha da graviola, meia colher também. Aham. Tá? Inhame, farinha de inhame. Por que que é bom a farinha de inhame? A farinha de inhame, ela é depurativa do sangue, ela aumenta o sistema imunológico, é ótimo pras mulheres que tá na menopausa, previne também a menopausa e ela tem zinco. Ah, é? É. E tem muita gente... E aumenta as fraquetas também. Então, e tem muita gente que tem déficit de zinco no corpo, né? É, é. E aumenta as fraquetas é tanto que as pessoas, quando pegam mosquito da dengue, que cai, o melhor alimento que tem pra aumentar é o inhame. E olha, nossas avós, nossas mães usavam bastante inhame e infelizmente a gente vai tirando da alimentação pura de inhame, uma sopa, colocar um inhame no lugar da batata. É, é verdade. Ó, semente de abóbora, tem manganês, tem zinco, tem selênio, em dose altíssima. Uma colher de sopa. Tá. A sementinha. Pra comer também é tão gostoso, né? Tão gostoso, tomadinha, né? Uma colher de mel. E o suco de maçã? E o suco de maçã. Você me fala quanto que você quer? Um copo, mais ou menos, tá bom. Bom, né? Tá. Aí eu bato pra você, pra você não precisar ir lá. Pera aí. Pega isso pra cá, porque estão tudo juntinhos. Pera aí. Deixa eu tirar isso aqui. Acertar ele aqui agora. Tá topinha. Deixa eu pegar mais uma. Vamos bater. Isso aqui é bom a gente fazer e já tomar, né? Já tomar, na hora. Tem gente que deixa na geladeira, mas perde as propriedades, né? Hum, que cheiroso que fica. Dois copos por dia é o suficiente. Não precisa mais o que é isso. Deixa eu ver. É. A sementinha, às vezes... Você deixa inteirinha? Você deixou? Eu adoro, ó, se mastigar. É. Eu também gosto. Eu gosto da semente inteirinha, assim. Mas se quiser bater, pode bater. Por isso que eu não triturei. Eu curto mastigar a semente de abóbora. Eu acho que é um costume legal pra gente ter também. Muito. Até petisco, né? Ah, e acostuma não ficar toda hora coando suco. É. Joga fora a fibra, né? Não, as fibras. É verdade, é verdade. Agora, esse aqui, Kátia, é pra ajudar a emagrecer e tirar principalmente gorduras localizadas. Ele vai o óleo de coco extra virgem junto no suco. Ah, é? Então, tira a gordura localizada? Localizada. Principalmente quem faz exercícios. Ah, é? Então vai, a farinha de acerola, meia colher de sopa. De farinha de acerola. Aqui o que você gosta, que é o hibisco solúvel, meia colher de sopa. Farinha de maçã. Tá, que é bem legal também. Que ela é riquíssima em fibra. E uma colher de sopa de óleo de coco. Uma colher de sopa de óleo de coco. É, ó. Então aqui queima, gordura localizada. E acelera o metabolismo. E acelera o metabolismo. Três copos por dia e um copo de suco de maçã. Gente, suco de maçã, preferencialmente o que a gente faça em casa, pra não comprar industrializado, né? Muito melhor. Sem açúcar, né? Que liquidificador esquisito, parece que falta um pedaço, né? Esse é seu. Diferente. É, não. Nunca vi. Vou tampar aqui. Ah, ele foi pro concerto, tá voltando hoje. Ah, então... Ixi, a mamã tá desligada. Aí não dá. Eu falei, voltou hoje? Voltou hoje, não funcionou. Eu falei, ah, dia, acho. Vamos arrumar aqui, ó. Aí eu já ligo. É tudo 110 aqui, né, Juninho? Chega mais liquidificador. Porque eu falei, ah, que esse liquidificador vai pegar uma peça. Ah, voltou bom. Pronto. Como fica bonito esse suco, olha. Ai, que cheiroso. Ah, é o hibisco. Eu tenho um negócio com o hibisco que eu não sei, viu? Acho que eu devo ter sido o beijaflor. Não é possível. Porque beijaflor adora o hibisco, né? Olha que cor mais linda. Fazer três copos desse por dia, gente, e fazer pelo menos uma caminhada de 40, não fica muito bom? Maravilhoso, que uma delícia. Pois é, você quer perder aquela barriga, quer emagrecer. Mama, quer perder a barriga? Pega, pega aqui então. Vamos dar uma ajudinha para a mama. Mama, toma dos três. Toma. Mas você sabe que é legal a gente fazer isso também? Não tomar só um suco. Não é, ao invés de tomar... Toma para você ver. É gostoso, menino. Quer? Quer esse também? Obrigada. Então, né? Mas é certo, gente, tem que cuidar da saúde, principalmente de um jeito natural como esse, né? Natural, é verdade. Olha, esse aqui agora é um chá que ele vai... As pessoas às vezes não gostam de tomar chá por causa do sabor, tá? Você pode associar todos os chás, você pode associar frutas. Ah, sim, pode ser o sabor, né? Que não muda, tá? E ainda vai enriquecer esse chá. Então aqui, ó, esse chá eu vou usar a farinha de acerola. Uma colher de sopa, tá? Tá, uma colher de sopa de farinha de acerola. Esse chá é para emagrecer, gente. Toma quanto? Um litro por dia. O noni, que nós já falamos aqui sobre o noni. E além de ajudar a emagrecer, ele aumenta o sistema imunológico, né? Isso aqui é ótimo. Previne várias doenças, até câncer, tá? Um punhadinho de noni. Tem tanta pesquisa sendo feita com o noni, gente. Muito, no mundo todo, tá? Cavalinha, que é um diurético maravilhoso, que também ajuda a acelerar o colágeno do nosso corpo, um punhado. O hibisco, só que aqui, lá é o solúvel, aqui não. Aqui é o natural, né? É, um punhadinho, tá? E por último, chá amarelo, que é a camélia cinésia. Ah, camélia cinésia? É, que é da mesma família do chá verde. Só que tem baixo índice de cafeína. E posso tomar... É, posso tomar quanto? Deixa eu colocar pra você. Já foi. Já? Já. Ó, o ideal, qualquer chá, né? É ultrapassar de um litro por dia, tá? Tá, nunca ultrapassar de um litro. Não, não deve ultrapassar. Porque as pessoas têm, acham assim, ah, quanto mais tomar, porque é natural, melhor. Melhor, né? Isso não é verdade. Sempre ter uma dosagem, isso é muito importante. Se procurar sempre produtos que tenha farmacêutico responsável. Não sair comprando aí, gato por lebre, em mercados, tudo, tá? Comprar ela em qualquer lugar também não é legal. Isso é muito importante. Deixo aqui tampadinho por quanto tempo? 20 minutos. E aí, depois que eu posso tomar... Ó, que coisa bonita, né? Olha, já os princípios ativos, tá? É, então... Essa é uma alquimia fantástica, maravilhosa. Então, depois de 20 minutos, você pode tomar esse chá quente, frio, morno. Não muda. O que quiser. Mas quanto tempo, no máximo, eu posso guardar esse chá mantendo as propriedades dele, aí? 12 horas. 12 horas. 12 horas. Então, pode fazer de manhã, gente? Porque esse calor danado tá fazendo. Pôr na geladeira. Pôr na geladeira e vai tomando o dia inteiro. Maravilhoso. Não, chá bem gelado. Isso faz a desintoxicação, te ajuda a emagrecer, entendeu? E ajuda também a prevenir várias doenças. Ah, nem falei. A gente tem que pensar nisso. Ficar bem nutrido, bem alimentado, mas saudável, né? É verdade. Vamos começar por onde? Olha, isso aqui é uma geleia de pimenta. Você gostou tanto de jabuticaba aquele dia? Eu gostei. Muito boa, isso que era a sua geleia, viu? É, que eu fiz ela de acerola, só que ela tá mais picante. Então, eu pôr menos. É. Pra eu ver como picante. Assim, mas é uma ótima opção agora, pra você servir com uma carne branca. Ai, que delícia. Não fica maravilhoso? Hum, fica com azedinho. Fica com azedinho. Hum. Ai, gente, tá fortinho. Não tá forte. Mas tá bom. Muito bom. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um estrogonofe feito... Você vai experimentar? Claro. Eu quero um pouquinho de cada. Ó, isso aqui é um estrogonofe, ele fica muito gostoso, porque ele não fica ácido. No lugar do creme de leite, você põe iogurte? Põe iogurte e acerola. Mas você bate a acerola com o suco? É, tiro primeiro... Eu bato a acerola com um pouquinho de leite, tá? E faço ela apurando pra fazer o todo a... Tá bom. Fazer o creme, né? Eu faço, bato com um pouquinho de leite, aí depois eu põe um pouco de iogurte e põe todos os temperos. Nossa, mas é bom, hein? Não fica muito bom? E fica menos ácido. Não fica nada enjoativo. Não fica, não. Você sabe que eu não sou fã de estrogonofe? Porque eu acho um creme de leite enjoativo. Eu faço só com iogurte. Eu nunca fiz com acerola, fica bom. Fica bom. Acerola com iogurte. Com iogurte. Hum, muito bom. Tá? Fica muito bom, né? Falar. Pois é, isso aqui é um peixinho, ó. Tá? Um filézinho. Grelhadinho. Grelhadinho. Com creme de acerola, que você pode servir assim, ó. Mas por que tá verde? Porque aqui tem salsinha. Ah, você põe salsinha junto. Salsinha. A salsinha também tem bastante vitamina C, né? Tem muita vitamina C, é diurética também e fica uma delícia, viu? Ah, eu adoro peixe grelhadinho desse jeito, né? Grelhadinho assim, fica muito bom. Não vê como é. Com que peixe você acha que fica legal esse molho? Ficar com todo peixe tá bom? Qualquer peixe ele fica bom. Fica. Hum, que delícia. E tá frio. Ah, mas tá maravilhoso. Não fica maravilhoso? Eu vou te dizer que comida boa, ela é boa fria, quente, pelando, de qualquer jeito. Nossa, tá muito bom. Não fica muito bom? Você acha que eu acho que fica bom? Hum, fora servir com peixe, pra gente colocar numa salada. Fica muito bom. Fica tão saboroso, tem azeite, não tem? Tem azeite. Hum, ai, muito bom. E todas as receitas tá lá no site do Mulheres. Gente, é um sabor absurdo. Fica, fica muito bom, né? Hum, que eu tinha comido. Pois é, esse macarrão ao pesto, ele é feito ao pesto. Hum, deixa eu pôr ali, ó. Tá? Ateço de acerola? De acerola. Ah, é? É. Você quer que eu não quer que eu pegue pra você e pra você não ficar? Não, não é boa, não. É? Não tá ruim? Não, não tá não. Ó. Como que você faz o pesto? Eu pego manjericão, bastante manjericão, um dente de alho, azeite e o suco de acerola. Bate no liquidificador, depois você leva ao fogo, deixa dar só uma encorpada, tá pronto o molho. Você sabe que todo dia que eu vejo que você vem, eu já almoço menos. Eu falo, gente, hoje eu vou comer menos que... Olha, não que as outras culinárias sejam boas, mas aí eu passo a ter três. E aqui é uma oportunidade tão legal que a gente tem... Que é diferente, né? De conhecer os alimentos de uma forma diferente do que a gente tá habituada, né? É. Hum, nossa, que bom. Tem o alho, né? Eu esqueci do alho, você adora, sabe? Então eu caprichei do alho. Gente, isso aqui é muito bom. O peço tem que ter alho e cebola, não adianta, né? Não, mas é muito gostoso. Fica muito bom, né? E a acerola você faz como? Não é polpa? É, não, eu pego a acerola, bato ela com muito pouca água, quase nada, entendeu? E põe no liquidificador já com manjericão, com azeite, com a cebola, com alho, bato tudo com sal e levo na panelinha, deixa apurar um pouquinho e tá pronto. Ai, mas é muito gostoso. Quentinho fica muito melhor. Gente, por que a gente desperdiça tanto alimento? É verdade. Porque se você só faz suco, é um desperdício, a gente não consegue tomar todo dia o mesmo suco. Cria desse jeito? Você vê, a acerola mesmo, a gente só vê suco de acerola, não vê mais nada de acerola. É verdade. Não fica bom, viu? Não fica muito bom? Pois é, isso aqui, ó, é um panetone. Pudim de panetone? É um bolo pudim de panetone de acerola. Hum, que fica muito gostoso. Ah, que textura diferente. Olha a textura dele que fica. Ele fica com uma textura meio de pudim mesmo, meio de panetone que é furadinho, né? É, que é furadinho. Aqui é panetone, resto de panetone, você quer fazer uma sobremesa. Delícia! E tem acerola? Muita acerola. Ele é feita, a base dele é acerola. Hum, hum, hum. Você sente a acerola sabe como? Naquele azedinho. Naquele azedinho. Hum, que delícia. Tá bom, hein? Ó, receita legal pra gente fazer no Natal. É, e barata. Muito bom, gostei. Que diferente. Deixa eu provar mais um. O pudim agora... Hum. Ótimo. Eu tô indo rápido pra gente provar tudo. Se não dá tempo, né? É o pudim de acerola, você vê, ele... Ele é feito em casa, então ele veio... Tá um pouquinho... Mas a textura dele fica diferente, né? Fica, fica diferente, é. Porque não tem leite condensado aqui. Não, não tem leite condensado. E o pudim, gente, que não tem leite condensado, ele fica mais maciozinho. Ele não cria aquela massa, né? Não, ele não gruda bem. Mas fica muito bom, não fica? Nossa Senhora! Ô, Perlini, você quer provar esse pudim? Vem pra você ver. É que... Gabriel Perlini, ele... É bom de boca. É bom de boca? Ele é do meu time, gente. Pelo tamanho já dá pra ver, né? Ótimo. Prova pra você ver a delícia que é esse pudim. Vamos lá. Gente, é de acerola. Hum. Hum. Ótimo. Olha como ele não fica melado. Uhum. Não é muito bom? Tá, precisando de colher aqui, mas não tem... Deixa eu ver aqui. Deixa eu... Quer a taquinha? Ó, não. Eu vou servir... Não é bom? Eu vou servir pra você aí, junto aqui, ó. Um moussezinho de acerola, olha. Hum. Então você pode fazer isso, eu acho que ainda fica... Usa um mousse de acerola como se fosse uma caldinha, né? Uma caldinha, ó. Se quiser... A gente já viu o pote todo, assim. Eu fico com o pratinho parado, sem pôr mais. Vou provar. A caixa nem fala mais. Nem fala chega, né? Não falo não, tá bom. Hum. Nossa, que mousse boa. Se quiser deixar a mousse mais firmezinha, põe gelatina, né? Põe gelatina, encolou. Ó, que delícia. É porque ele tá aqui já faz um tempo, faz as luzes, né? Mas se você coloca ele um pouquinho no freezer, depois desce na geladeira, ele fica firme. Ele tava firme, é. Só o creminho. Olha, veja essa geleia aqui, de acerola, que ninguém faz geleia de acerola. Você já viu a geleia de acerola alguma vez? Nunca vi. Experimenta. Mas você sabe que eu tô fazendo geleia em casa agora, né? Que é maravilhoso, né? Você pode ser sem açúcar. Prendi com a Pamela, fazendo a panela de pressão, 300 gramas da fruta, meia xícara de açúcar, uma colher de sopa de glucosa e de milho. Aí você coloca na panela de pressão, sem água. Começou a chiar, abaixa o fogo, 3 minutos. Eu fiz uma sobremesa esse final de semana com frutas vermelhas. Eu tinha amora e framboesa e morango congelado. Eu fiz a geleia, depois fiz a mousse. Você sabe que é delícia que fica? Gente, 3 minutos na panela de pressão e tá pronto. Que maravilhoso. Eu vou fazer assim na cerola. Eu acho que num momento, assim, de crise que nós estamos, tudo muito caro, a gente tem que ser mais criativo, né? Isso é fundamental. Mas por que que tem uma tesoura de marrom glacê? Ficou bom, né? Pois é, ela fica... Vai açúcar nela? Não. Não? Vai aquele açúcar culinário de frutose. Ele nada do que ele faz aqui, tem açúcar, é tudo frutose. É. Tão doce, tão doce. É o doce da própria fruta, então, né? Não, a cerola não é nem muito doce, ela é mais ácida. É a frutose mesmo. É a frutose mesmo. Hum, bom, hein? E no com queijinho branco, essa geleiazinha, é tudo de bom. Com queijo camembert? Camembert, é verdade. Tá bom, né? Fica. E aquele ali pra gente provar? Aquilo é um bolo... Aquilo é um bolo... Aqui é um bolo de acerola. Não dá nem pra almoçar quando eu venho pra cá. É. Por isso que eu como menos. É um bolinho de acerola, tá? Em vez, o pessoal não faz bolo de laranja, faz bolo de... Tá? Você faz de acerola? Faz de acerola. Vamos ver. Ele não ficou muito macio, não, parece, né? Não, tá macio, sim. Tá. Nossa, que delícia. Não fica muito bom? Um cafezinho a cita tarde, né? Joga a geleiazinha ali por cima. Ah, verdade. Aquele gelinho. É. Viu só a caminhada dos meus? Aí aquela caldinha ali do pudim. Viu? Viu só. Você tá querendo consertar o bolo, né? Não, não é quando... Não, menino, tá maravilhoso. É porque você vai misturando, só fica melhor. Você sabe quando o negócio não é bom, a gente nem mistura, porque... É dar uma bolhadinha nele, hein? Nossa, que delícia. Ó, aqui, ó. Hum, não tá seco, não. Tá, não. Tá ótimo. Prova pra você ver. Ó, eu vou dar pra você provar pra você ver. Tá muito bom. Não tão falando isso porque tá seco, não. Tá ótimo. Porque a gente quer misturar. Eu quero misturar. Ficou bom, né? Ficou ótimo. Te valei. Prova aí. Prova não, come. Prova a gente já provou. Ó. Ficou muito bom isso, né? Bom, né? É. Ó, que delícia. E zerinho de açúcar. Gente. Começar a fazer essas receitas lá em casa pra dar uma... Olha a cara do Claudio Weiss. Vou separar um pratinho pra você, Claudio. Gente, aqui é maravilhoso. Olha. Vale a pena. Pega as receitas todas, não só de hoje, do André Rezende, mas de todas as participações dele, no site do Mulheres. Lá tem as receitas, tem as dicas de saúde, dicas aqui pra gente se alimentar bem, usando alimentos importantes, de uma forma que a gente não imaginava, né, André? É verdade. Essa é a nossa proposta. É verdade. Aproveitar melhor os alimentos e você ter mais alternativas, né, na sua casa, e oferecer pra sua família uma alimentação boa, farta e barata. Então, gente... Gastando muito pouco. Querendo saber um pouco mais do trabalho do André Rezende, pode acessar o site emporioandreerezende.com.br, emporioandreerezende.com.br, ou você pode ligar no 011-2950-2304. 011-2950-2304, já liga lá, né? Isso. Olha, gente, eu queria desejar a todos um Feliz Natal. Obrigada. Muita prosperidade pra você, que eu adoro você. Obrigada, a gente também te adora. Em casa também, tá? Também, pode deixar. Abraço em casa. Manda um beijo pra todos. E pra toda a equipe aqui, do Mulheres e da TV Gazeta. E que ano que vem você continue com a gente aqui. Se Deus quiser. Com essas de casa ótimas. Obrigado por tudo. Obrigada. Até já, viu? Pode acabar. Comer aí, te almoçar, Gabriel.